Fala galera, companheiro do Mascado BR, estamos aqui para mostrar para vocês um joguinho na Steam que vai lançar ainda Mas para você ficar de olho, se chama Jump Ship, é assim que fala, Jump Ship, né? É um jogo espacial, se você curte jogos espaciais, cara, fique de olho nesse jogo porque parece ser muito bom Dito isso, deixa seu like aí, se inscreva no canal para poder ajudar cada vez mais Vamos colocar aqui o trailer e a gente vai comentando algumas coisas, né? Vou soltar aqui Ó Está sem som É pior que eu não sei que essas músicas, às vezes tem músicas aqui nesses trailers que tem direitos autorais, mas eu acho que essa aqui não tem não Hi, eu sou Filipe Coleanos de Keeps and Games, e esse é Jump Ship, uma mission-based co-op PVE-space adventure In Jump Ship, teamwork is crucial Mount turrets, tackle emergencies, and ensure your ship's integrity to complete missions and reap the rewards While Jump Ship is best enjoyed with up to four players, solo players are welcome too Each mission in Jump Ship demands strategic choices Jump to riskiest sectors with high-risk high-reward, or take a safer route Do you want components for your ship, do you need repairs, or perhaps some extra credits? All right, we just arrived There seems to be a jammer preventing us from jumping further Let's make a way there and disable it Using our sensors, we can tell that ships are patrolling the area With some good positioning and teamwork though, I'm sure we can make our way past them undetected We made it, time to enter the facility On foot, it's essential to stay together and use all gear and equipment you've looted to stay alive When that's done and all loot is collected, it's time to return to the ship and... Pirates, all crew to their stations! Oof, that was close Good thing nothing got severely broken Let's jump to the next sector I wonder what we'll find there Jump Ship is packed with a wide range of challenges From intense ship battles, to one-foot exploration And sometimes a mix of both Every jump will feel fresh and give you something different So in a nutshell, you start by choosing your ship You go on a mission Reap the rewards And then return back to your hangar There you can upgrade your ships Purchase new equipment Before embarking on a new adventure And that's Jump Ship Create wish list like a subscriber Well, I can tell you what I can tell you I'll go back here and we'll comment without sound Because it reminds me of Spaceborne 2 But it seems to be better in some aspects than Spaceborne 2 This space combat me very much Spaceborne 2 Of course, this one is cooperative You can see that there are two white points on the ship These are the players Who are playing So they appear where each person is Talvez os amigos Talvez quem está pilotando a nave Sei qual a função Outro medo Um medo que me dá Nesse jogo É o seguinte É o nível de simulação Você viu que cada um pode fazer uma coisa Um vai lá apagar o fogo Um coloca um negócio lá Aperta um botão Sabe? Já teve um jogo aqui Eu não lembro qual o nome do jogo Não sei se foi Interestelar Rift Alguma coisa assim E você tem jogos amigos E cada um fazia alguma coisa Sozinho você não dava conta de administrar a nave Vamos dizer assim Então o meu medo desse jogo aqui É se você for jogar solo Porque ele tem a opção de jogar solo Single player e cooperativo Ele tem os dois Então se você for jogar single player E vai ficar complicado para você Administrar a nave sozinho Deveria Não sei se vai ter ou não Uma opção de Ah, vou jogar single player Então algumas mecânicas de administração da nave Não vão ter para poder facilitar Para um jogador só Entendeu? Esse é o meu único medo neste jogo Em termos gráficos Está bonito Os planetas parecem que estão bem mais caprichados Do que o Spaceborne A armadura também está bonita Os combates parecem ser interessantes A gente vai ter que testar na prática A nave aqui não mostrou entrando no planeta Mas A gente não sabe como é que vai ser as entradas Quantos planetas vão ter Vai ser um sistema só Como é que vai ser Qual o objetivo Apenas loot e ágil Para os amigos A textura daquela arma ali atrás Dei pausa aqui Foi colocada ainda Então os caras colocaram uma cena Num trailer Com uma textura de uma arma Eu acredito que aquilo ali não é finalizado Se for finalizado daquele jeito Pelo amor de Deus Então o jogo ainda não tem data para lançamento Mas essa parte aqui Que os amigos Power grid Tem que um vai lá e mexe num botão Outro vai e apaga um fogo Outro faz não sei o que Sabe? Isso que me dá mais medo neste jogo Eles facilitarem para single player Beleza O jogo tem uma proposta muito boa espacial Muita ação Muita treta Muito tiro Umas naves bem legais Não sei quantas naves vai ter no jogo A gente não tem muita informação Ó Radiação Clean up Eu acho que isso aqui É o painel da nave Se eu não estiver enganado E mostra os problemas Aqui na nave Será que estou enganado? Largue crédito Eu acho que é para comprar Largue crédito Cache Howard É tipo Sei lá É tipo Uma premiação Algo do tipo Não sei Howard é premiação Uma coisa assim Nem sei falar inglês E aí o combate de nave Aparece muito do Spaceborne Essa nave aqui está bonita Essa daqui que ele entrou Não sei se dá para entrar em naves e roubar Ele está minerando Com os minérios caindo na cabeça O planeta estão interessantes Você vai voando pelos planetas E encontra algumas bases Tem um mapa do planeta Com as patrulhas andando E você pode encontrar bases Pelo planeta Você pode se esconder embaixo Esse aqui é modo stealth Se eu voltar esse pedacinho A patrulha passando lá em cima E você aqui embaixo Ela não está te vendo Aparentemente vai ter stealth de nave Não sei como vai funcionar isso Uma base abandonada Não abandonada Mas uma base no planeta Você pode invadir Vários drones para enfrentar Jogando cup Aqui o cara está jogando em cup Tem que ver muito como vai ser Isso daqui no single play Sem ser cup Mano Entendeu? Essa é a questão Muita gente gosta de jogar no single play Eles tem que olhar com carinho Para essa parte Principalmente se você está oferecendo uma coisa Ofereça bem oferecido Bem feito Oferece single play Então que seja bem feito Bem feito Para a pessoa desenvolver Jogando sozinho E a parte do combate espacial Dentro da base Aqui o inimigo está bem bonito A iluminação A orientação Aqui já é um planeta de gelo Então aparentemente vai ter Não sei se é um planeta Ou se é um asteroide Deixa eu ver aqui Às vezes pode ser um asteroide Porque Vai saber Já que tem nuvens Ali Se tem nuvens Tem atmosfera Então deve ser um Um planeta de gelo Então deve ter mais de um planeta Um planeta deserto Um planeta de gelo Futebolzinho Futebol art Muito bom então Vamos ver aqui na Steam Se tem algumas informações a mais Ó Não tem data para anunciar Um jogador cooperativo Online Cliques Nosso membro já colocou Nesse desejo Idiomas Tem 10 idiomas aqui Tem o português do Brasil Engraçado que está aqui Português de Portugal Não dispõe O cara sabe de Portugal Português do Brasil Vai ter as legendas Em português Interessante Deixa eu ver Se já tem especificações Não tem ainda Tá falando só que O DirectX 11 Memória RAM 16 GB Mas Não tem informações Sobre isso daqui Ainda Se eu consigo traduzir Essa página aqui Para a gente ver Algumas informações Jumpship é um FPS Cooperativo Baseado em missões Até Para até 4 Jogadores Onde você É a tripulação De uma nave espacial Faça uma Transição perfeita Da tripulação Da nave Para a exploração A pé E caminhadas espaciais Participe de batalhas Intensas Tanto no solo Quanto no espaço E mantenha sempre Sua nave atualizada E intacta Trabalho em equipe É a chave Para a sobrevivência E a vitória Amamos jogos Superativos E adoramos o espaço Jump ship Jump ship É a nossa tentativa De fazer com que Amps funcione Então assim Parece que eles estão Focando muito Na questão do cooperativo Como é que vai ser O single player Isso me preocupa Demais Características Salte pelo universo Selecione Entre uma variedade De missões Criadas à mão Com elementos aleatórios Não há duas Corridas Exatamente iguais Interessante Tem que ver Quantas que vai ter Entre e saia da nave Sem problemas Depois de saltar Com sua nave Você pode Alternar Perfeitamente Entre operar Sua nave Caminhar no espaço Explorar o planeta a pé Simplesmente funciona Atualize Mantenha Repare Gerencie Sua nave Enquanto procura Peças Para atualizá-la Repará-la E adapte-a Para atender As suas necessidades Voe com uma tripulação Ou voe sozinho Jump ship É a melhor É melhor Aproveitado Com os amigos Mas Aventureiros solos Também são bem-vindos Ou seja Tipo assim Não é focado Em single player Vocês são bem-vindos Mas aqui O foco não é Para vocês Já fica a entender Isso Então Isso me preocupa Demais De ser uma Gameplay Muito travada Muito difícil Vou dar um exemplo De um jogo Chamado Atlas Da família do Ark O Atlas Você vai pilotar O navio Você está com dano Você tem que descer E ir lá Reparar E faz não sei o que Você vai lá E mexe na vela Cara Você jogar sozinho Para administrar Aquele navio É um sofrimento Então assim Eles não fizeram um sistema Facilite Como é um Black Flag Assassin's Creed Black Flag Para você administrar o navio sozinho Então o Atlas Para mim É horrível Por causa disso Eu não tenho amiguinhos Para ficar jogando Cada um Numa função E principalmente Se joga os indie Que muita gente Não compra Você não vai ter Muita opção De pessoas Para jogar Então assim Cara Tem que ter É obrigatório Ao meu ver Tem que ter um sistema Single player Que facilite a vida Se não Gerencie sua nave De salto Atualize E personalize Sua nave Enquanto enfrenta Desafio Exploração espacial E coleta recursos Para garantir A sobrevivência Reforce Suas defesas Ajuste Sua produção De energia Para velocidade Ou reforça As capacidades De ataque É tudo Nave Update de nave Update de nave Só isso Não sei qual Que é a premissa Do jogo É só ficar voando Matando E fazendo Update de nave Mas será que tem Uma história Se tem alguma coisa Não sei lá Uma administração No jogo Não sei Mergulho no espaço Experimente uma jogabilidade Fluida Ao passar E dirigir sua nave Para fora No campo de asteroides Aquilo Isso aqui Tudo já falou Né Questão de conteúdo Adulto A única coisa Que tem Violência Então é isso Aí Aqui Jump Ship Um joguinho Que parece ser Interessante Parece bonito E Tem que ver Agora jogando Como é que fica Isso daqui Entendeu Porque é aquele negócio Né Ser visualmente legal Não resolve Muita coisa Não Também na hora De jogar Ser gostoso Jogando Beleza Então aí Mais uma dica De jogo Para você Espacial Um joguinho Que parece ser Bem legal Coloca na lista De desejo E vamos aguardar Para ver Quando que vai ser Lançado Não tem data Ainda Então Muita coisa Pode mudar Né E A gente Tem que pelo menos Descobrir Entrar em contato Com o desenvolvedor E descobrir Como é que vai ser Essa parte De single player Se realmente Eles vão facilitar Um pouco Para quem joga solo Um grande abraço Um grande abraço Para todo mundo O seu like É importantíssimo Para o canal Crescer E até a próxima Tchau 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 Amém. Amém.